No Sumaré, ali na praça atrás da MDV Moravam dois mendigos, dois amigos, um deles travesti Eles fizeram da praça um jardim Aparando a grama, sem grana, com gana, só porque estavam afim Um dia, ô desgraça, um morador mandou ele sair Que dia, ô desgraça, a burguesia não quer mais florzinha na praça Pra eles flor, é bom no cemitério da doutor Arnaldo Faça um favor, leve essas flores pra longe daqui E hoje só resta a praça vazia Onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi Só resta a praça vazia Onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi Resumo, no sumo, do sumo, do sumo, do sumo Os noia do fuma craque Onde nós puxava fumo Resumo, no sumo, do sumo, do sumo Os noia do fuma craque Onde nós puxava fumo Pra eles flor, é bom no cemitério da doutor Arnaldo Faça um favor, leve essas flores pra longe daqui E hoje só resta a praça vazia Onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi Só resta a praça vazia Onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi Resumo, no sumo, do sumo, do sumo, do sumo Os noia do fuma craque Onde nós puxava fumo Resumo, no sumo, do sumo, do sumo Os noia do fuma craque Onde nós puxava fumo Onde nós puxava fumo